Gente, para facilitar a rotina de famílias no norte da Bahia, a ADRA promoveu serviços gratuitos com médico, dentista e muito mais. Veja só. Na correria do dia a dia, nem sempre damos conta de tudo. Para ajudar aqueles que têm dificuldade em ajustar sua agenda em busca de bons atendimentos de saúde, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, promoveu uma semana de ações sociais, com serviços gratuitos em Juazeiro. Graças à ação de voluntários, a comunidade juazeirense tem recebido vários atendimentos gratuitos. A Clínica Odontológica Móvel foi um desses recursos disponibilizados pelo Instituto Água Viva em parceria com a ADRA. Com equipamentos de qualidade, vários serviços estão disponíveis, como médicos, psicólogos, dentistas e até um corte de cabelo. E quem um dia se beneficiou de ações como essa, se sente motivado a retribuir e continuar ajudando com o que tem. Para mim tem sido uma experiência única, porque um dia já estive do outro lado. Um dia já participei de ação social, sendo a paciente e hoje sendo a doutora, para mim é sem explicação. Esse é o nosso combustível, ver pessoas sendo alcançadas para Cristo e pessoas sendo atendidas. A gente fala alcançadas, são pessoas que são atendidas. Então isso para nós é tudo. Esse é o nosso combustível que hoje nos move a fazer cada vez mais essas ações. Mais de 220 atendimentos foram registrados durante a feira e muitos aproveitaram para desfrutar de todos os serviços oferecidos. Uma oportunidade de suprir as demandas em um único dia. Para mim foi muito bom, porque eu não tenho muito tempo para estar em médico, psicólogo, assistente social, como fui no Cade Único resolver meus problemas. Para mim foi muito bom. De tudo um pouquinho eu estou resolvendo tudo, graças a Deus. Como ADRA a gente se sente feliz, grato, por poder proporcionar para essa comunidade atendimentos como esse. Ou momentos como esse, que sem dúvida alguma farão toda a diferença. Além disso aqui, nós vemos o poder público unido também, buscando assim, encurtar as distâncias dos benefícios que o governo estadual, municipal e federal tem para as famílias. Então esse é um momento, é um evento de fato muito especial que proporciona à comunidade aqui, em especial hoje no bairro do Piranga aqui, esta facilidade. A queixa principal aqui é, às vezes, a falta de acesso aos postos de saúde, à atenção primária ali. A gente tenta ter esse olhar transversal para as comunidades, em que desde um simples resfriado até um problema social mais grave, a gente tenta fazer essa assistência para eles, para diminuir esse sofrimento, né? Essa, digamos, até uma burocratização, até chegar a um posto de saúde. E a gente, com o nosso trabalho como médico, tenta até aliviar esse sofrimento da população, das comunidades mais vulneráveis.